Francisco Aéle, ouvinte da CBN aqui do Estádio Olímpico Newton Santos, 2 para o Botafogo, 0 para a equipe do Vitória. O Vitória com muitos jogadores que atuaram já no futebol carioca, Elton, Heine, Pedro Ken, George Wagner, Amaral, Vander, não foi pago para o Botafogo. Não, não, não. O Vitória é um time muito pobre tecnicamente, o Botafogo jogou muito bem o primeiro tempo até fazer o segundo gol. Depois, sentou um pouco na vantagem, não gostei do Botafogo do início do segundo tempo, acho que o time deixou muito frouxa a marcação, a Vitória ameaçou, teve um gol muito bem anulado pela arbitragem, de fato a bola saiu numa tentativa de cruzamento do Heiner. Vitória do Botafogo justa, segura e muito tranquila. Melhor em campo? Eu vou ficar com o Carleto pelo passe no segundo gol do Botafogo, um passe sensacional, lançamento de 30, 40 metros, o Ilharão dominou, brigou o goleiro e fez o gol. Por causa desse lance, até porque não teve ninguém que tivesse tido uma atuação assim de muito destaque. Os jogadores do Botafogo foram iguais, nota 6, nota 7, vou ficar com o Carleto por causa do passe. E ó, há vários candidatos, vou ficar com o goleiro Fernando, foi mal no primeiro gol do Botafogo, saiu muito mal do gol, falhou no segundo e no final da partida quase, quase permitiu que o Botafogo fizesse o terceiro. Amanhã é dia de futebol na CBN também, tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense, voltamos neste domingo. CBN é a rádio que toca a notícia também no Esporte.